O governador Wilson Lima terá de negociar muito com os deputados a aprovação do projeto que tira recursos do Fundo de Desenvolvimento do Turismo e Interiorização, o FTI. Deputados com base no interior querem garantias de que os municípios não serão prejudicados. A proposta enviada pelo governo não foi bem aceita na Assembleia Legislativa. Os parlamentares fizeram ressalvas e a matéria ainda não tem data para ser votada. O projeto retornou ao governo por não atender as necessidades da saúde do Amazonas. Na nova proposta sugerida pelos deputados, 11 municípios serão beneficiados, entre eles Benjamin Constant, Fonte Boa, Borba, Humaitá, Presidente Figueiredo, Tefé, Coari, Manacapuru, Maués, Parintins e Itacoatiara. O deputado Álvaro Campelo aprova a matéria, mas com algumas observações. Vamos aguardar essa mensagem que vai ser enviada aqui para a Assembleia para que nós possamos votar ajudando o povo do Amazonas, mas também não esquecendo as particularidades e as dificuldades de cada município. Serafim Corrêa aprovou as mudanças e acredita que é necessário cautela no uso dos recursos. Não dá para continuar a excessiva terceirização de mão de obra. Esse nó tem que ser cortado. O deputado federal Marcelo Ramos, do PR, criticou a retirada de recursos do interior para pagar dívidas do governo central. É o hobby de as avessas. É tirar dos municípios pobres do interior para pagar uma conta do governo. Se o governo administrou mal os seus problemas da saúde, que ele arrume outra fonte de financiamento, mas não tirar do interior que já passa tanta dificuldade. Serão 263 milhões retirados do FTI para pagar empresas prestadoras de serviços médicos. Esse projeto chegou à Assembleia Legislativa agora à tarde e tramita em regime de urgência. A previsão de votação já é nesta quinta-feira. E o presidente Jair Bolsonaro assinou agora há pouco o pacote de leis anticrimes preparado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Os projetos modificam 14 leis e já causam polêmicas e críticas. Entre 2006 e 2016, mais de 12 mil homicídios foram registrados no Amazonas. De acordo com o Atlas da Violência, o número de homicídios no Estado aumentou em 100% nos últimos 10 anos, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, o juiz Cássio André Borges, acredita que a violência não vai diminuir no Brasil com a aplicação deste pacote anticrime de Sérgio Moro. As mudanças propostas são todas inconstitucionais na avaliação de Borges. Nós temos que encontrar uma equação entre a defesa da sociedade, a nossa defesa do crime organizado e da corrupção e a preservação das garantias e das liberdades individuais conquistadas a duras penas por gerações anteriores. Com as mudanças no Código Penal, ele afirma que os presídios do Estado podem ficar superlotados. Hoje, são mais de 8 mil detentos abrigados em 19 unidades prisionais no Amazonas. Estudos apontam que de 1990 para cá, nós aumentamos a população carcerária de 90 mil pessoas para 800 mil pessoas. Nós caminhamos a passos largos para termos um milhão de presos. Nós já somos o quarto país que mais prende no mundo. O advogado Neto Simonetti, membro nacional da Comissão de Ética de Estudos Penais da OAB, disse que a comissão está discutindo e analisando cada proposta. Eu vi a proposta de alteração, mas eu não vi nenhuma justificativa científica que embase a proposta de alteração. Então, por isso a necessidade de se aprofundar nesse estudo, para saber o que realmente vai poder ajudar a sociedade e o que não vai poder ajudar. O projeto anticrime modifica 14 leis, deixando mais rígido o tratamento de pessoas envolvidas em crimes de corrupção e tráfico. A principal crítica é que ele demandará mais recursos para a construção de presídios. Seria ideal, acho que, fazer outra lei para eles, em vez de condenados, eles prestarem serviços à comunidade. A passarela que desabou na semana passada, na Avenida Torquato Tapajós, continua interditada. Olha, por enquanto ainda não há prazo para o término dessa obra. Vamos ao vivo lá para Torquato Tapajós, onde está Valdir Adriano, traz mais informações para a gente. Boa noite, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta terça-feira. Falamos ao vivo aqui na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus, onde, na última quarta-feira, parte da estrutura de uma passarela desabou. Essa passarela está sendo desmontada, foi desmontada toda a estrutura de ferro esta semana por parte dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura. E essa passarela também está prevista para ser demolida toda a estrutura de concreto. Todo o igarapé que passa aqui, o igarapé dos franceses, que passa embaixo da Torquato Tapajós, já foi desobstruído na última quarta-feira. Toda a estrutura da passarela, grande parte dela, e também uma placa de um comércio aqui próximo, chegou a cair dentro do leite do igarapé. Ele já foi desobstruído e, nesse momento, a equipe da Seminf trabalha enchendo esses sacos exatamente para construir uma barreira de contenção para que seja feito o trabalho da construção do muro de arrimo, que será definitivo aí nos próximos anos. Segundo informações da Seminf, ainda não tem uma previsão para a destruição, para a demolição completa dessa passarela no bairro de Flores. E já há aí uma data prevista também para a conclusão desse trabalho aqui do muro de arrimo, que é nos próximos 30 dias, segundo a gente conversou agora há pouco aqui com responsáveis da Seminf. Esse trabalho continua tanto durante a madrugada quanto durante o dia e a chuva não impede esse trabalho por parte aí dos servidores da Seminf. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Adriano Alvil, da Torquato Tapajós, o trânsito está normalizado por lá. No próximo bloco, donos de veículos já podem usar a versão digital do documento de propriedade e licenciamento nas abordagens policiais. É depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí